I am not the victim of this love affair You can make me go away Oi minha gente, tudo bem com vocês? Vocês me pediram tanto, mas tanto, mas tanto esse penteado, gente E vocês sabem, vocês veem nas minhas inúmeras fotos no Instagram Que eu uso muito esse penteado, porque quando eu tô de dieta Eu acho que ele é muito, muito legal, porque ele fica bem estiloso E aí, né, a gente não precisa lavar o cabelo Então, quem nunca passou por isso, tipo Ai, eu preciso sair, mas o meu cabelo ele tá daquele jeito E eu não tenho tempo pra lavar E aí eu faço esse penteado e aí fica tudo certo E ele é muito, muito maravilhoso, vocês sabem Fica bem Tumblr E, antes de mais nada, se inscreve no canal se você não é inscrito Pra não perder mais nada, tá bom? Ativa o sininho de notificações pra receber sempre os vídeos E fica assim, bem ligadinho aí nos vídeos do canal Avalia sempre os vídeos, comenta Porque o YouTube só tá notificando As pessoas que realmente são bem engajadas no canal Então você precisa assistir Pra o YouTube te notificar e te mandar o vídeo Infelizmente, mas Vai aí que vai dar certo, tá bom? Então é isso, se você quiser conferir É só continuar assistindo o vídeo Então, gente, a gente vai começar Já esticando essa parte aqui do cabelo Por isso que eu gosto de usar, assim, esse penteado Quando eu tô realmente no DFT Porque dá dó Você vai desmanchar todo o cacho aqui da raiz Vai ficar tudo bem esticadinho Pra o penteado ficar bem pá E já vou fazendo como se fosse um rabo de cavalo Mas esticando só pra arrumar essa frente aqui Agora a gente vai usar um pouquinho de água Eu sempre faço esse penteado, tipo, no banheiro Mas agora aqui pra vocês eu vou mostrar com o borrifador Molha bem, bem mesmo, ó Precisa ir aplicando com a mão também Esticar bem, 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 bem Então depois de molhado Eu já vim aplicando um produto Pra poder segurar e ficar Esse cabelo, assim, bem esticado Bem boilão, meu Eu gosto sempre de aplicar um creme de pentear Com gel Às vezes eu aplico só o gel Mas geralmente um creme de pentear também Porque eu acho que também segura mais Eu vou usar esse creme de pentear aqui Porque ele é bem grossinho E aí ele segura bem Juntamente com esse gel Então você usa aí um creme e um gel da sua preferência Algum produto pra segurar Eu aplico bem, bem pouquinho, viu gente? Não é muito não É só pra realmente aplicar nessa parte aqui do cabelo Já vou passando aqui Já vou esticando Vocês podem ver que tá bem, bem esticado já Só que aí eu sempre gosto de vir com a escova Qualquer escova aí Pra realmente esticar bem direitinho Principalmente nessa parte aqui de baixo Esticou bem Você vem com a sua sucinha Eu não sei como é que tu chama aí na tua cidade E aí a gente vai fazer como se fosse um rabo de cavalo mesmo Bem no topo da cabeça, ó Tá vendo? E aí a gente vai dar uma volta O segredo é na segunda volta, ó Na segunda volta Em vez de você passar o cabelo inteiro Você vai passar só a metade Parou Agora você vai, tipo, abrindo E arrumando do jeito que você quiser Agora, simplesmente vamos enrolar essas partes aqui que sobram Você vai enrolando ele no próprio coque E vai prendendo com o grampo E aí é bom que essa parte aqui que sobra Ela já dá mais volume ainda pro coque Ó, e aqui a gente vai arrumando Porque tem que ficar bem redondinho E atrás a gente vai prender também Tudo que sobrar a gente vai prender Porque a gente não quer que fique nada sobrando Atrás, na frente Tem que ficar tudo presinho no coque Pra fazer parte do penteado E a última coisa que eu gosto de fazer, gente É colocar, tipo, uns baby hairs aqui Sabe? Esses cabelos novinhos Que eu acho que dá muito charme, assim Fica legal, fica diferente E aí eu já venho com gel de novo Passo aqui E aí, ó Eu venho só fazendo assim E pronto! Olha que coisa mais fácil, gente Me fala Então, gente Foi isso Vocês gostaram? Vocês viram aí que coisa mais fácil E que coisa mais assim Pancada mesmo Não fica bonito? Não resolve o nosso problema? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, avalia muito o vídeo clicando em gostei Se inscreve no canal se você não é inscrito Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo O que você acha do penteado, se você já usa Se você não usar, corre lá Faz o tutorial e volta aqui Me diz o que você achou, tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau!